Fala pessoal, que fala aqui é o Jean, o botão da meia noite aqui, que bonito O botão? Ou a flor? Da meia noite, o botão já se foi, só tá agora a flor Que beleza hein Jean, fala aí pra gente Jean Bonito Linda né Jean? Não só a samba do negócio aqui, parece um marinho mutante Caraca Cheio de negócio Eita Jean, olha lá que legal né Eita Nossa esse Jean, tá encantado com ela Tamanho dela né Jean, encheira aí Jean, ela tem perfume? Diga aí pra nós Tem Eita, eu pensei que tu ia polinizar ela Que coisa linda gente É magnífica essa planta gente Meu anjo mete aqui no bagulho Nossa senhora Só você mesmo Tem uma honra De ter a perfeição da natureza no seu lar Gente Gratidão, gratidão Por compartilhar com a gente É muito lindo gente Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Fique com Deus Olha a mão do Jean É bem pequenininha na frente dela Nossa senhora É muito grande e linda hein Jean Minha mão é pequena na frente dela Não toca nas pétalas e cépulas Que encanto Fique com essa linda imagem pessoal É nossa Ela é gigante hein Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal e ative E deixe seu like Se inscreva no like Isso aí pessoal, deixe muito like hein Essa planta merece muito like Se inscreva no like Gratidão Fui né Jean Fui Fomos Vamos Um abraço gente Amamos vocês Tchau 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 Pessoal Aqui quem fala é o Júnior E o Jean E eu estou fazendo a abertura aqui desse vídeo Estamos aqui gravando A dama da meia noite pessoal E o Jean está querendo deixar uma câmera escondida Para gravar A polinização dessa lindeza Olha aí pessoal É um morcego vir aqui para analisar Você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Né Jean É Olha aí Fala aí Jean Então O botão da meia noite é muito lindo E eu estou pensando Fala pessoal Quem fala aqui é o Jean Nós vamos ficar doendo E hoje nós estamos aqui com o botão da meia noite E outra vez A outra vez a gente Ela abriu ao vivo na live Né pai Foi Jean Boa noite Bom dia Boa tarde Boa noite Papai que está gravando Estou gravando aqui O Jean está aqui Na dama da meia noite Jean Pessoal O papai falou que já que ela é a botão da dama da meia noite Vem animais noturnos aqui para analisar Então eu estou pensando em botar uma câmera aqui Mostra para o pessoal Olha eu vou estar bem aqui Ele não vai nem desconfiar Ele só vai dar um cheirinho assim Não vai nem ligar Vai continuar analisando né Está vendo gente Eu acho que vai dar certo Que perfeição da natureza E o Jean querendo fazer arte né Jean Esse Jean querendo fazer arte E agora Corta para 18 né Jean Vamos para lá de novo Para essa lindeza O Jean querendo fazer arte O Jean querendo fazer arte O Jean querendo fazer trata O Jean querendo fazer arte O Jean querendo fazer arte O Jean querendo fazer arte Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.